Este é o Max Crumbly, o super-herói das aulas de ginástica, o campeão contra as profias da turma e o miúdo mais fixe da escola. Quando não está preso dentro do seu cacete, usa as ares de Max Crumbly, a nova coleção da autora de Diário de uma Totó. Já à venda!